Jota Ferreira é show, oferecimento, filo e peso, balanças e máquinas, telefone 3222-7544, a famosa e a moda famosa, jeans e confecções para todas as idades e portes físicos, sempre atualizada com a moda, autoescola Positivo, na Avenida Liberdade, número 1759, 3232-7916, Souza Variedade, o Amaro Coutinho, número 44, Varadouro, telefone 3021-4790, autoescola Bela Vista, 8818-7962, Shopping das Bicicletas, na Rua Barão do Triunfo, em frente à Capitania dos Portos, Varadouro, centro da capital, Academia Geração Saúde, localizada próxima ao IFPB, vizinho ao Gordo do Carburador, Ortotec, Ortopedia Técnica, Bompão é a sua melhor opção, Rua Francisco Gomes de Oliveira, com a desembargador João Santa Cruz, no Funcionários 322 Supermercado Assis, telefone 3228-2204, Minha Casa, ligue 3015-4680, Minha Casa, aqui, a casa é sua. Não, 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 não Não, não, não! OK, que assim, você sabe o que faz quando vai até o chão? Renegar, rega, rega Boa tarde, João Pessoa, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Todo mundo de pé, de pé, isso, pode ficar de pé para descolar um pouquinho só. Vamos aplaudir aqui os nossos jurados, o meu amigo Astério, o meu amigo Expedito Leite, a minha amiga Roseli, o meu amigo Laércio Braga e o meu amigo Lauro. Agora as nossas colegas de trabalho dançando. Eu tinha a sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé no chão! Ok, vocês voltam daqui a pouquinho. Vocês estão maravilhosas. E gente da gente, com Deus no coração, a gente começa mais um programa, Jota Ferreira é show! Agradecendo ao Pai Superior por mais uma oportunidade que nos faz estar aqui, comunicando, alegrando a toda essa gente que está aqui no auditório e que está em casa. Obrigado, meu Deus! Se inclinando para todos nós, a gente fica firme e forte e vai em frente porque ele está com a gente em nome do Filho e do Espírito Santo. Lançando o seu primeiro, o seu mais, aliás, lançando mais um CD, a minha querida amiga que lançou o seu primeiro trabalho aqui no nosso programa. Hoje ela vem com um novo trabalho, a minha amiga Carol Kedis. Cadê as palmas? Fica à vontade, Carol! Fica aí, lançando um novo CD, fica à vontade. Eu tenho tantos motivos pra cantar Felicidade já sinto estar no ar O meu Senhor é meu dia onde eu for E me acompanha em cada passo que eu dou Se eu sair, me levanta com a sua porta e mão Se eu temer o perigo, ele é minha proteção Se eu chorar, me conforta, ele é minha salvação Cante, cante, cante a alegria Vamos celebrar o nosso Deus Vamos celebrar o nosso Deus Eu tenho tantos motivos pra cantar Felicidade já sinto estar no ar O meu Senhor é meu guia onde eu for E me acompanha em cada passo que eu dou Se eu cair, me levanta com sua voz de mão Se eu beber o perigo, Ele é minha proteção Se eu chorar, me conforta, Ele é minha salvação Cante, cante todo dia, cante a alegria Vamos celebrar a salvação, por isso cante Cante todo dia, cante a alegria Vamos celebrar o nosso Deus Porque Deus é meu amor de tal maneira Se eu beber o perigo, Ele é minha proteção Se eu chorar, me conforta, Ele é minha salvação Cante, cante todo dia, cante a alegria Vamos celebrar a salvação, por isso cante Cante todo dia, cante a alegria Vamos celebrar a salvação, por isso cante a alegria Essa é a quarta vez, né? Essa é a quarta apresentação sua, né? Esse é o... Que número é esse aqui, esse CD? Esse é o terceiro CD Terceiro CD Muito bom, eu gostei demais E traz o título livre, Carol Kedis Não é? Carol Kedis Em nome de Famosa e Moda Famosa Está com uma promoção sensacional para esse fim de ano Jeans para todos os portes físicos E para todas as idades Pelos menores preços E Souza Variedades Que tem tudo em variedades Pelos menores preços O meu amigo Souza, que também é um evangélico Você vai cantar mais uma música Para encerrar a apresentação E qual é a música? Essa é livre Livre, Carol Kedis Ele nos limpa o tom Da escravidão do pecado Nada pode nos gravijar Nada pode nos dominar Nós somos livres Estou contigo agora E não vou voltar Para trás Você me libertou Mas sobra-me o seu amor Nem me agarrei com Toda força que me restou Resistir para o teu louvor Dono de mim Só estou completa Quando perto de ti Minha liberdade Poder te transformar Água agora é vinho novo Milagrosamente livre Sou Estou contigo agora Estou contigo agora Vinho novo Minha liberdade Poder te transformar Água agora é vinho novo Milagrosamente livre Sou Minha liberdade Minha liberdade Minha liberdade Dono de mim Dono de mim Dono de mim Só estou completa Jota Ferreira Palmas para a minha amiga Carol Kedis Agora o número do telefone Para contato Né Carol Temos o 87 87 8722 5975 8722 5985 5975 5975 8722 5975 Acertei? Isso Também tem a nossa página No Facebook Ok Pode procurar também No Youtube Tem vários clipes Visual clipes novos Também lançados Agora do nosso CD É só procurar Carol Com K Kedis K-H-E-B-S E a gente espera lá Curse nossa página Vai ser muito legal ter você Mais perto da gente E quando quiser voltar As portas estão abertas Muito obrigada Tchau Eita meus amigos E minhas amigas O programa hoje Está muito bom Bom Não Está muito bom Em nome de Filipezo Onde você começa a sua vida Sendo dono Do seu próprio negócio Filipezo Na Max Viano de Figueiredo Esperando por você Olha Tem tudo o que você precisa Para a sua lanchonete O seu açougue O seu supermercado Você que quer começar a vida Sendo dono do seu próprio negócio Vai na Filipezo Procuro Meu amigo Francesco de Guarneri Ortotec Ortopedia Técnica Tudo em cadeiras de rodas Perna mecânicas Botas ortopédicas A preços inacreditáveis Ortotec Ortopedia técnica Numa parceria comigo Há mais de 10 anos Eu vou a um pequeno intervalo Agora minha querida amiga Meu amigo Mas antes eu quero mandar um abraço Aqui para a mãe da Ali Ucha Que é daqui de Cabedelo Gente fina Pessoa pela qual tem um grande respeito A dona Ana Um abraço Viu Felicidade E todos do Aníbal Moura A gente volta já já Autoescola com credibilidade Tem nome Bela Vista Curso teórico e aulas práticas em carros e motos novas E se você for tirar sua carteira de habilitação ou renovar Você já sabe O caminho é Autoescola Bela Vista Uma visão de segurança no trânsito Na Avenida Almirante Barroso Número 201 Centro João Pessoa Telefones 3221-633-8818-7962 Quando se fala em ortopedia Logo vem a cabeça Ortotec Ortopedia Técnica Toda linha de cadeiras de rodas Próteses Bengalas Cintas E acessórios Ortotec Ortopedia Técnica Rua Diogo Velho Número 332 Centro Surge em Jaguaribe O novo conceito em academia Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao gordo do carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração A partir de 60 reais Ligue 3508-3584 Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Na Filipezo você encontra tudo para a sua padaria Açougue, supermercado, lanchonete, mercadinho, bar e restaurante Tudo o que você precisa para o seu grande, médio e pequeno negócio A Filipezo tem máquinas e balanças para todos os fins Localizada na rua Maximiano Figueiredo 504, esquina com a Camilo de Holanda Filipezo, balanças e máquinas Telefone 3222-7544 e 3222-7599 Conjunto de sofá A partir de 499 reais a vista Cama Unibox Casal A partir de 379,99 a vista Opeiro 8 portas Por apenas 599 a vista Minha Casa É o nome da sua loja de móveis e colchões Avenida Cruz das Armas Ligue 3015 4680 O supermercado Assis oferece agora Mais conforto, qualidade, menor preço e um ótimo atendimento Do produtor para sua mesa Frutas e verduras selecionadas Bebidas nacionais importadas, quentes e frias Utilidades para o lar Carnes salgadas, frios, cereais e miudezas O maior estoque e o menor preço é aqui No supermercado Assis Na rua João Vitaliano, número 39 Centro de Cabedelo Telefone 3228-2204 Você já conhece as lojas? A famosa e a moda famosa? É isso aí! São 4 lojas com o melhor da moda infantil e adulto Jeans, camisas, blusas, moda praia Aeróbica e moda íntima Não deixe de visitar uma de nossas lojas Famosa e moda famosa 4 lojas de pura elegância Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar Brinquedos, ferragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar e muito mais Tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar Souza Variedades Rua Amaro Coutinho, número 44 Telefone 3021-4790 Um mundo de variedades em suas mãos Auto-couros, capotaria, som e acessórios Alarme, trava, revestimento, fumê e bancada de couro a preços imbatíveis Avenida Beira Rio, número 420 Torre, telefones 3222-3300 e 8854-4715 O shopping está com uma grande promoção em bicicletas, peças e acessórios Bicicletas a partir de 150 reais Veja só esta oferta Bicicleta Mônaco de alumínio 630 reais Corre lá O shopping das bicicletas vai te ajudar a pedalar Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito Nas compras acima de 100 reais o cliente ganha o cupom Para concorrer a uma bicicleta de aço Aro 26 Shopping das bicicletas na rua Barão do Triunfo Em frente a Capitania dos Portos Centro da Capital Na Bompão você vai encontrar uma variedade em panificação Fornecemos café da manhã Um delicioso almoço com higiene e qualidade E um jantar com atendimento de primeira A Bompão é a sua melhor opção Localizada na rua Francisco Gomes de Oliveira Com a desembargador João Santa Cruz No Funcionários 2 Bompão, panificadora, conveniência E com café da manhã, almoço e jantar Pensou em tirar sua habilitação? Pensou positivo? Veículos novos, instrutores capacitados E um atendimento 5 estrelas No Aprendiz Positivo, a pista é própria Centro de Formação de Condutores Autoescola Positivo Na Avenida Liberdade, número 1759 Telefones 3232-7916 e 8861-6881 Autoescola Positivo, em São Bento, Bahia Desejando a todos um Feliz Natal E um próspero Ano Novo O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sesc Senac, Sese, Senai, Sebrae, Senar, Secop Seste, Senate e os clubes recreativos e ONGs Tornem realidade um sonho antigo A construção de 12 apartamentos na área de lazer do Sindicato Que já oferece um serviço de bar, piscinas, churrasqueira E um salão de dança O presidente José Alves aproveita a oportunidade E deseja a todos um Feliz Natal E um próspero Ano Novo O Senalva Paraíba deseja a todos os associados e familiares Um Feliz Natal e um 2015 com muita saúde e paz A rocha, a rocha De Land Rover é fácil, eu quero ver agora de Fiorini Simbora! Motor 1.6, bebendo igual um pagadinho Peguei da firme os donos, quem sabe que eu tô com chino Sensacional! João Pessoa, Paraíba Brasil Que bom, estamos juntos através da TV Arapuan Canal 14, João Pessoa, canal 21 na NET E para o mundo Pela internet, pela rede mundial de computadores TVArapuan.com.br Vai o meu abraço pra vocês aí de Mangabeira Vocês aí do Valentina de Figueiredo Alô, vocês do mercado público da Torre Olá vocês aí no mercado público de Bahia e Santa Rita Cabedelo, Cidade Portuária Terra do meu amigo Leto Viana O povo aí do Porto de Cabedelo Alô Cabedelo, Cidade Portuária Maravilha! Eu agora quero pedir aos meus jurados aqui O Astério O meu amigo Expedito A Roselino O Aníbal Moura O doutor Laércio Braga O meu amigo Lauro Lauro solteirão, né Lauro? Eita vida mastigada Castiga molado Bola na cama pra lá e pra cá Doido atrás de um Cobertor de orelha Mas logo, logo vai surgir, viu? Tem que botar aqui Procura-se alguém que queira casar com o empresário O Lauro Olha, os calores hoje estão bons, viu? Os artistas hoje estão ótimos Eu convido aqui Grazi Tuarte Cadê Grazi? Pode entrar Grazi Fica à vontade Boa tarde, gente Fica à vontade Esse palco é todo seu Obrigada, Jota Ao Deus de Israel Eu sei Que não vinha este mundo Pra adorar Outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra Ti, ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos meus artes eu abro mão Os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos tocados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor Não vou dividir Minha adoração Explosivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Glória a Deus Nada pode intercalar O louvor do meu coração Não abro mão do meu coração Não abro mão do céu Não abro mão do céu Os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos tocados pro céu Com o risco de morrer Faz o que importa é lhe obedecer Senhor Não vou dividir Minha adoração Explosivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Jota Ferreira Vamos aplaudir! Glória a Deus! Grazi Duarte Olha, pode aguardar ali? Pode aguardar? A Grazi Duarte Teve na produção Levou um violão Ela estava acompanhada Da sua genitora E cantou lá umas três músicas Viu, Spedito? Que moça pra cantar? Mas esse rapaz que vem aqui Ele disse Jota Eu quero cantar descalço Porque eu quero sentir a energia Forte que vem da terra Eu digo então Tu só não pode cantar nu aqui Mas descalço você pode Estou falando Do meu amigo Aguinaldo Cadê as palmas? Pode entrar Aguinaldo Fica à vontade Esse palco é todo seu Boa tarde a tudo Tu és tudo o que tenho sim És um presente de Deus pra mim És o amor da minha vida É quem me traz inspiração Para eu compor essa canção E dizer que te amo sim E dizer que te amo sim Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina E me dá forças pra viver Se eu segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és a minha alegria Nas noites frias e sombrias Quando eu estou Quando eu estou Quando eu estou Na solidão Tu és sempre me olhando Na sua obra trabalhando E quero sempre ser assim Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá forças pra viver Que me dá forças pra viver Se eu segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá forças pra viver Se eu segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Isso, você volta daqui a pouco Aguinaldo, parabéns pra você Você volta daqui a pouquinho Meu caro Aguinaldo Que não é de moto, não é? Mas canta muito bem Olha, eu tenho um parceiro Aqui no programa Ele me mandou um texto Do tamanho do mundo Mas eu vou ler o texto Porque ele é um camarada Que incentiva muito A esse nosso trabalho Souza Variedades Continua com os preços baixos E neste Natal Não é diferente Estamos com grandes sortimentos De artigos natalinos Artigos de Natal É, tem pisca a pisca De todos os tamanhos E tem inúmeros artigos Para o Natal Uma grande variedade De enfeites Para que a sua casa Entre num clima natalino Espetacular Vendemos também Toda linha de material escolar Temos bolsas, miudezas Cadernos De todas as matérias Em geral Então Temos ainda Preços especiais Para revendedores E revendedoras Não é? Na... Você não pode perder Na loja É... De Souza Variedades Que fica exatamente Na Amaro Coutinho Minha amiga Meu amigo Número Vinte e quinze Com essa Nós vamos pedir Um intervalozinho Mas a gente volta Já Já Perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não dá Você perde a linha Perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não dá Você perde a linha Mãe Autoescola com credibilidade Tem nome Bela Vista Curso teórico E aulas práticas Em carros E motos novas E se você for tirar Sua carteira de habilitação Ou renovar Você já sabe O caminho é Autoescola Bela Vista Uma visão de segurança No trânsito Na Avenida Almirante Barroso Número duzentos e um Centro João Pessoa Telefones três dois dois um meia três trinta e três e oito oito dezoito setenta e nove meia dois Quando se fala em ortopedia logo vem a cabeça Ortotec Ortopedia Técnica Toda linha de cadeiras de rodas, próteses, bengalas, cintas e acessórios Ortotec Ortopedia Técnica Rua Diogo Velho número trezentos e trinta e dois Centro Surge em Jaguaribe O novo conceito em academia Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao Gordo do Carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração A partir de sessenta reais Ligue Trinta e cinco zero oito Trinta e cinco oito quatro Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Na Filipezo você encontra tudo para a sua padaria Açougues, supermercado, lanchonete, mercadinho, bar e restaurante Tudo o que você precisa para o seu grande, médio e pequeno negócio A Filipezo tem máquinas e balanças para todos os fins Localizada na rua Maximiano Figueiredo quinhentos e quatro esquina com a Camilo de Holanda Filipezo, balanças e máquinas Telefone três dois 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 setenta e cinco quarenta e quatro e três dois 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 setenta e cinco noventa e nove Na minha casa tem tudo de bom Na minha casa está tudo barato Conjunto de sofá a partir de quatrocentos e noventa e nove reais a vista Cama Unibox Casal a partir de trezentos e setenta e nove noventa e nove a vista Opeiro oito portas por apenas quinhentos e noventa e nove a vista Minha Casa é o nome da sua loja de móveis e colchões Avenida Cruz das Armas, ligue trinta quinze quarenta e seis oitenta O supermercado Assis oferece agora mais conforto, qualidade, menor preço e um ótimo atendimento Do produtor para sua mesa, frutas e verduras selecionadas Bebidas nacionais importadas, quentes e frias Utilidades para lá, carnes salgadas, frios, cereais e miudezas O maior estoque e o menor preço é aqui no supermercado Assis Na rua João Vitaliano número trinta e nove, centro de Cabedelo Telefone três dois dois oito vinte e dois zero quatro Você já conhece as lojas, a famosa e a moda famosa? É isso aí, são quatro lojas com o melhor da moda infantil e adulto Jeans, camisas, blusas, moda praia, aeróbica e moda íntima Não deixe de visitar uma de nossas lojas Famosa e moda famosa, quatro lojas de pura elegância Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar Brinquedos, perragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar e muito mais Tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar Souza Variedades, o Amaro Coutinho número quarenta e quatro Telefone trinta vinte e um quarenta e sete noventa Um mundo de variedades em suas mãos Autocouros, capotaria, som e acessórios Alarme, trava, revestimento, fumei, bancada de couro a preços imbatíveis Avenida Beira Rio número quatrocentos e vinte, torre Telefones três dois 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 trinta e três zero zero e oito oito cinco quatro quarenta e sete quinze O shopping está com uma grande promoção em bicicletas, peças e acessórios Bicicletas a partir de cento e cinquenta reais Veja só esta oferta Bicicleta Mônaco de Alumínio seiscentos e trinta reais Corre lá O shopping das bicicletas vai te ajudar a pedalar Parcelamos tudo em até dez vezes nos cartões de crédito Nas compras acima de cem reais o cliente ganha o cupom para concorrer a uma bicicleta de aço Aro vinte e seis Shopping das bicicletas na rua Barão do Triunfo Em frente a Capitania dos Portos, centro da capital Na Bompão você vai encontrar uma variedade em panificação Fornecemos café da manhã, um delicioso almoço com higiene e qualidade E um jantar com atendimento de primeira A Bompão é a sua melhor opção Localizada na rua Francisco Gomes de Oliveira Com a desembargador João Santa Cruz no Funcionários 2 Bompão, panificadora, conveniência e com café da manhã, almoço e jantar Pensou em tirar sua habilitação? Pensou positivo! Veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento cinco estrelas No Aprendiz Positivo, a pista é própria Centro de Formação de Condutores Autoescola Positivo Na Avenida Liberdade, número 1759 Telefones 3232-7916 e 8861-6881 Autoescola Positivo, em São Bento Baie Desejando a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE, SENAR, SECOP, SESTE, SENATE E os clubes recreativos e ONGs tornem realidade um sonho antigo A construção de 12 apartamentos na área de lazer do Sindicato Que já oferece um serviço de bar, piscinas, churrasqueira e um salão de dança O presidente José Alves aproveita a oportunidade e deseja a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo O SESNOVA Paraíba deseja a todos os associados e familiares um Feliz Natal e um 2015 com muita saúde e paz Sensacional! Vocês voltam daqui a pouquinho! Ok? Eita, o programa hoje está muito bom, daqui a pouquinho tem beleza pura Porque agora é hora do julgamento, que venham pra cá os dois, ficam aqui Aguinaldo aqui do meu lado, a menina do lado Vem cá, aqui, aqui, pronto Pode ficar, ali Ela é a número 1, Aguinaldo é o número 2 E eu já começo com o Astério Boa tarde Astério, tudo bem com você meu irmão, camarada? Boa tarde Jota Ferreira, boa tarde Auditório Meu amigo Jota, eu fico com o número 2 porque ele se, ele chamou e invocou tanto o palco como o nosso jurado Para dentro de si, para acompanhar a sua linda voz, que bom, bom trabalho e siga em frente Ok meu amigo Astério, Expedito Leite, eu vi você ainda há pouco exibindo aí a fotografia do Expedito Filho E a netinha, a pequena Maria Júlia Maria Júlia Realmente nós estamos muito felizes com esse crescimento da nossa querida netinha Tudo bem, graças a Deus Inclusive também passamos por uma dificuldade com meus pais, mas graças a Deus está tudo bem Glória a Deus Jota, boa tarde a você e a todos Do auditório Boa tarde auditório E a todos que nos assistem através da internet Jota, sem parar de odiar o meu amigo doutor Laércio Braga Todos os dois cantaram bem A jovem Grazi e o companheiro Agnaldo Porém Grazi você está muito jovem Você vai ter muita oportunidade E hoje eu quero dar um incentivo ao Agnaldo Ele continue, talvez ele já seja quase um profissional E você vai ter meu voto já noite Mais um voto para o Agnaldo Roseli do Aníbal Moura Boa tarde Boa tarde Boa tarde auditório, boa tarde João Pessoa, Jota, boa tarde A todos os companheiros A todos os companheiros É o seguinte, realmente ela realmente cantou muito bem Quero parabenizá-la Mas o meu voto vai ficar para o Agnaldo porque ele cantou realmente com a alma Três votos para o Agnaldo Doutor Laércio Braga, boa tarde Boa tarde, Jota, boa tarde auditório É verdade que o povo na rua pergunta se você usa uma peruca? Se o quê? É verdade ou mentira? É, realmente Jota Perguntam, mas não é, não é? Perguntam, mas não é Aí tá certo É cabelo mesmo, viu? Vota em qual dos dois, doutor? É, Jota, boa tarde, boa tarde auditório É, veja bem, os dois são bons Ele tem um vozeirão Mas eu fico com a Grazi Duarte Que ela tem domínio realmente de palco Grazi Duarte Alô, alô, meu amigo Lauro da AutoCouros Que está com promoção sensacional em bancadas de couros É, trava elétrica Ainda tem É, som Tudo na promoção sensacional E o Marcos lá dando assistência Revistimento e fumei também, Jota 35 reais Boa tarde, Jota Boa tarde auditório Boa tarde Vota em qual dos dois, Lauro? Jota, eu quero mandar um abraço Para a galera da Jota Plast Lá na Rua da República Coisa boa E meu voto vai para o número dois Número dois Você volta no próximo programa Você, muito obrigado Mas você leva um CD de beleza pura Um DVD de beleza pura para você E você está convidado a voltar, viu? Ok? Eita, mas agora, minhas amigas e meus amigos Vamos receber uma banda pernambucana Que vem aí com tudo em cima A banda Beleza Pura Beleza Pura Fica à vontade Fica à vontade E bate na palma Bate na palma E hoje eu quero namorar Quero beijar na boca Depois eu peço tchakichu a noite toda Hoje eu quero namorar Quero beijar na boca Depois eu peço tchakichu a noite toda E na hora do rale rola Tudo fica no sozinho E de chão de banhinha Você me chama de banhinho E na hora do rale rola Tudo fica no sozinho E de chão de banhinha Você me chama de banhinho E aí banhinha 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 No tchakichu, 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 tchakichu É com você amor, é com você amor no Tchaquichu É com você amor, é com você amor Simbora! Eita que balanço gostoso! Beleza pura! E hoje eu quero namorar, quero beijar na boca Depois da festa o Tchaquichu a noite toda Hoje eu quero namorar, quero beijar na boca Depois da festa o Tchaquichu a noite toda Na hora do rádio rola tudo fica gostosinho Eu te chamo de manhã, você me chama de manhã Do rádio rola tudo fica gostosinho Eu te chamo de manhã, você me chama de manhã E ai moria, ai pai eu... No Tchaquichu, 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 Tchaquichu É com você amor, é com você amor no Tchaquichu Ai, 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 no Tchakichu É com você, amor É com você, amor No Tchakichu Vem, 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 vem No Tchakichu É com você, amor É com você, amor No Tchakichu Ai, 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 no Tchakichu É com você, amor É com você, amor Se joga, mãe Se joga, mãe Se joga O negócio tá falando Que swing, que swing Tchê, 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 tchê Ele é o empresário, ele é o empresário É 81-88-28-4979 Gostou falar com o nosso parceiro João de Bell Johnny Bell, meu amigo, Johnny Bell Em nome de Shopping das Bicicletas Que fica na Barão do Triunfo em frente à Capitania dos Portos Tem bicicletas a partir de 150 reais E a Outa Escola Bela Vista que deseja a todos os clientes E fornecedores, parentes, familiares e amigos Um feliz Natal e um próspero ano novo Então, amigas e amigos Eu lembro que a Filipês está com uma promoção sensacional para o Natal E deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo Supermercado Assis O gigante da economia Aqui em Cabedelo Com promoções sensacionais Tem frutos e verduras diretamente do produtor para a sua mesa Tem carne bovina fresquinha Salgados frios Bebidas nacionais e internacionais Esquentes e frias Somente no supermercado Assis Que deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo Eu vou a um pequeno intervalo A gente volta já Já! Música Autoescola com credibilidade tem nome Bela Vista Curso teórico e aulas práticas em carros e motos novas E se você for tirar sua carteira de habilitação ou renovar Você já sabe O caminho é Autoescola Bela Vista Uma visão de segurança no trânsito Na Avenida Almirante Barroso Número 201 Centro João Pessoa Telefones 3221-6333-8818-7962 Quando se fala em ortopedia logo vem a cabeça Ortotec Ortopedia Técnica Toda linha de cadeiras de rodas, próteses, bengalas, cintas e acessórios Ortotec Ortopedia Técnica Rua Diogo Velho, número 332 Centro Surge em Jaguaribe O novo conceito em academia Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao Gordo do Carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração A partir de 60 reais Ligue 3508-3584 Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Na Filipezo você encontra tudo para a sua padaria Açougues, supermercado, lanchonete, mercadinho, bar e restaurante Tudo o que você precisa para o seu grande, médio e pequeno negócio A Filipezo tem máquinas e balanças para todos os fins Localizada na rua Maximiano Figueiredo 504, esquina com a Camilo de Holanda Filipezo, balanças e máquinas Telefone 3222-7544 E 3222-7599 Na minha casa tem tudo de bom Na minha casa está tudo barato Conjunto de sofá A partir de 499 reais à vista Cama Unibox Casal A partir de 379,99 à vista Opeiro 8 portas Por apenas 599 à vista Minha Casa É o nome da sua loja de móveis e colchões Eu vou correndo agora para a minha casa Eu vou correndo agora para a minha casa Eu vou correndo agora para a minha casa Avenida Cruz das Armas Ligue 30154680 O Supermercado Assis oferece agora Mais conforto, qualidade, menor preço e um ótimo atendimento Do produtor para sua mesa, frutas e verduras selecionadas Bebidas nacionais importadas, quentes e frias Utilidades para lá, carnes salgadas, frios, cereais e miudezas O maior estoque e o menor preço é aqui No Supermercado Assis Na rua João Vitaliano, número 39 Centro de Cabedelo Telefone 3228-2204 Você já conhece as lojas? A famosa e a moda famosa? É isso aí! São 4 lojas com o melhor da moda infantil e adulto Jeans, camisas, blusas, moda praia Aeróbica e moda íntima Não deixe de visitar uma de nossas lojas Famosa e a moda famosa 4 lojas de pura elegância Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar Brinquedos, ferragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar E muito mais Tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar Souza Variedades Rua Amaro Coutinho, número 44 Telefone 3021-4790 Um mundo de variedades em suas mãos Autocouros, capotaria, som e acessórios Alarme, trava, revestimento, fumei, bancada de couro a preços imbatíveis Avenida Beira Rio, número 420, Torre Telefones 3222-3300 e 8854-4715 O Shopping está com uma grande promoção em bicicletas, peças e acessórios Bicicletas a partir de 150 reais Veja só esta oferta Bicicleta Mônaco de Alumínio 630 reais Corre lá! O Shopping das Bicicletas vai te ajudar a pedalar Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito Nas compras acima de 100 reais O cliente ganha o cupom para concorrer a uma bicicleta de aço Aro 26 Shopping das Bicicletas na Rua Barão do Triunfo Em frente a Capitania dos Portos, centro da capital Na Bompão, você vai encontrar uma variedade em panificação Fornecemos café da manhã Um delicioso almoço com higiene e qualidade E um jantar com atendimento de primeira A Bompão é a sua melhor opção Localizada na Rua Francisco Gomes de Oliveira Com a desembargador João Santa Cruz No Funcionários 2 Bompão, panificadora, conveniência E com café da manhã, almoço e jantar Pensou em tirar sua habilitação? Pensou positivo? Veículos novos, instrutores capacitados E um atendimento 5 estrelas No Aprendiz Positivo, a pista é própria Centro de Formação de Condutores Autoescola Positivo Na Avenida Liberdade, número 1759 Telefones 3232-7916 e 8861-6881 Autoescola Positivo, em São Bento, Bahia Desejando a todos um feliz Natal E um próspero ano novo O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sesc Senac, Sese, Senai, Sebrae, Senar, Secop, Seste, Senate E os clubes recreativos e ONGs Tornem realidade um sonho antigo A construção de 12 apartamentos na área de lazer do Sindicato Que já oferece um serviço de bar, piscinas, churrasqueira e um salão de dança O presidente José Alves aproveita a oportunidade e deseja a todos um feliz Natal E um próspero ano novo O Senalva Paraíba deseja a todos os associados e familiares Um feliz Natal e um 2015 com muita saúde e paz O Forró de Saia toca esse som aí As minas são doidinhas pra descer e subir Eu tô chegando na balada Curtindo um som envolvente Cintura primolinha, essa peca daqui é quente O Forró de Saia toca esse som aí As minas são doidinhas pra descer e subir Nós já estamos de volta com o nosso programa aqui na TV Arapuã No canal 14, João Pessoa Canal 11, Campina Grande E na NET 21 E para o Brasil e o mundo pela internet Rede Mundial de Computadores TVArapuã.com.br Meus amigos e minhas amigas Esta banda também é muito boa, viu, Expedito? Essa banda é sensacional Em nome do Sindicato dos Trabalhadores Na indústria de panificação E alimentos em geral Que tem como presidente o seu Antônio Saluchino Pra quem eu mando um abraço E ele deseja a todos os profissionais Um feliz Natal E um próspero ano novo Em nome também do Senalva Sindicato dos Trabalhadores do Sesc Sebrae, Senai, Sese E... Tudo o que tem S, né? É... E todos os... Profissionais da... Que trabalham aí No Sesc e no Senai O meu amigo José Alves Deseja um feliz Natal E um próspero ano novo E convida todos Em nome de Netumar Turismo Para dançar e cantar Com banda Carol e Forroca Capim Mais palmas Isto Carol e Forroca Capim Dá-lhe, meninas Você é nosso Vamos se vai Obrigada, Edu Lupa Por esse presente Faz o piquinho que é beijo na seta Vai Se você quer mesmo sentir o meu sabor Como se fosse injeção de adrenalina Tem que correr pra ver se vai fazer o gol Vamos no último momento da partida Tem que ensinar Tem que fazer acontecer Faz aí Deixa a loucação voando se fazer Depois vou achar que eu sou tudo pra você E que sem mim já não consegue mais viver Faz o meu mistério É só levar a sério Pra poder me conquistar Se liga meu conselho Pra não pedir arrego Se liga que eu vou te ensinar Faz, faz, faz Se você quer ganhar um beijo Tem que fazer um biquinho Faz, faz um biquinho Faz, faz um biquinho Se quer o meu amor Tem que fazer Vem gostosinho Vem, vem gostosinho Vem, vem gostosinho Se você quer ganhar um beijo Tem que fazer um biquinho Faz, faz um biquinho Faz, faz um biquinho Se quer o meu amor Tem que fazer Vem gostosinho Vem, vem gostosinho Vem, vem gostosinho Faz gostoso Faz um biquinho Pra não trair E tocar, esforro, socar, vir Como a vi A bola da padrão Se você quer mesmo sentir o meu sabor Como se fosse ingestão de adrenalina Tem que correr pra ver se vai fazer o gol Qual o meu último momento da partida Tem que suar Tem que fazer acontecer Me deixar louca Flutuando de prazer Depois achar que eu sou tudo pra você E que sem mim já não consegue mais te ver Mas se não tem mistério É só levar a sério Pra poder me conquistar Se liga meu conselho Pra não fingir arrego Se liga que eu vou te ensinar Faz um biquinho Se você quer ganhar um beijo Tem que fazer um biquinho Faz, faz um biquinho Faz, faz um biquinho Se quer o meu amor Tem que fazer Vem gostosinho Vem, vem gostosinho Vem, vem gostosinho Se você quer ganhar um beijo Tem que fazer um biquinho Faz, faz um biquinho Faz, faz um biquinho Se quer o meu amor Tem que fazer Vem gostosinho Vem, vem gostosinho Vem, vem gostosinho Adoro Faço mais que dinheiro Coisa boa da vida Faz biquinho Faz, biquinho Faz, faz, faz um biquinho Vai, vem gostosinho Se quer o meu amor Tom, Tom Tom, Tom Tom, Tom Vamos aplaudir Aí tá certo Todo mundo faz um biquinho Deixa eu ficar aqui entre um minuto Você é a? Babi Ela é a Carol Eu sou a Babi É a Carol e a Babi E o telefone pra contato? Olá, tem o Oi Que é 8310-2935 E o número é 81 Que é de Recife Código de área Muito bem Então se a gente quiser contratar Carol e Forró Capim Isso, com Babi É isso aí É só ligar para o 81-8310-2935 Liga, 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 liga Pra fazer biquinho com a gente Liga 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 e entra na página Lá do Facebook Aqui estão Quem é o sanfoneiro aqui? É Juninho do Acordeon O gato mais gato de todos os gatos O marido da cantora O gato mais gato de todos os gatos O marido da cantora Por isso que ela fala De qual das duas? A dela Por isso que ela está falando isso Então Ô Jota, que prazer, viu? Prazer todo nosso Que feliz por estar aqui Muito bom o programa A gente estava ali na coxia Só assistindo os caloros Os jurados Boa noite, gente Ó Expedito Boa noite Expedito A moça falando Expedito Boa noite E você Vamos cantar mais uma Não se mora Então de volta com vocês E pra vocês Carol E banda Forró Gabi Imagina a pessoa Dizendo assim Ei Só a pessoa Dizendo pra você E está fora De bagazinho Cachaça A semana todinha Adoro Chora não Chora não Toma um e vai dançando Que é melhor correr de ressaca Brilha 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 brilhosa Vai arrochando devagarzinho Sentindo no coração agora Me acabou Me apaixonei por outro E não é mais segredo Fui adiando o fim Eu tive tanto medo De te machucar Machuquei E agora tô saindo E tô trancando a porta Que é pra deixar bem claro O que não tem mais volta E não dá pra esconder Sou a pessoa errada pra você Nossa Eita, fora da burrinha Boa Boa Vem dançando com o caral Com a rosa do capim Com a bim A banda da padrão E a gente vai se domo Com o nome Quer ficar elegante Quer ficar na moda Então visse o que eu vejo Se liga no groove Faz tempo que eu tento te avisar E na hora Caminando com as palavras Eu não sei como Falar Vou tentando arranjar Um jeito E sei por onde começar Quando eu te vejo Só se tão dedicado Se esforça Faz tudo por mim Vou contar Você tem direito Eu perdi Você tem direito Você tem direito Você tem direito Você passou o barriga as idades e portes físicos, sempre atualizada com a moda. Autoescola Positivo, na Avenida Liberdade, número 1759, 3232-7916, Souza Variedade, o Amaro Coutinho, número 44, Varadouro, telefone 3021-4790, Autoescola Bela Vista, 8818-7962, Shopping das Bicicletas, na Rua Barão do Triunfo, em frente à Capitania dos Portos, Varadouro, centro da capital, Academia Geração Saúde, localizada próxima ao IFPB, vizinho ao gordo do carburador, Ortotec, Ortopedia Técnica, Bompão é a sua melhor opção, Rua Francisco Gomes de Oliveira, com a desembargador João Santa Cruz, no Funcionários 2, Supermercado Assis, telefone 3228-2204, Minha Casa, ligue 3015-4680, Minha Casa, aqui, a casa é sua!